Porra, mas vai deixar a C4 explodir? Não vai atrás do cara, mano? Tio Sam, o que que tu tá jogando? Explica aí O cara aqui vai dar não Só quatro balas Não Nem entra no Bomb e com a Bang na mão, viado Não solta ela antes lá de fora Cara, ele tá em outro tipo de jogo Ele tá jogando um outro Crossfire na vida dele Eu tô tremendo Tô tremendo jogando o Hunt, viado Caralho, imagina quando ele abaixar a calcinha da novinha, viado Caralho, viado Ele não me ouviu trocar de arma Não me ouviu dando tiro Gente, que elo que eu tô, meu Deus Peraí, entreguei o Hunt, pra ver Vou deixar dois burros vivos Olha a merda Olha a merda Ele tá shift, gente Olha 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 Eu vou ter um impacto, mano Eu vou ter um impacto, cara Que isso, cara Gente, Brasil Tem umas caixa velha aí Tu roleto, roleto Pra ver o booster é pago Conhece o famoso crack? Paralho, mas tá dentro da base, cara 2B, meu saco 2B Olha, eu vou xingar ninguém não, mano Eu já tô em paz, velho Porra, mas vai deixar o C4 explodir Não vai atrás do cara, mano Tchussan O que que tu tá jogando? Explica aí Cuidado 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 Parece que tem mais um descuído, mano Flush bomb Cuidado 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 Enfimado! 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 Ontem era de descanso Ah, é roxa ai Caraca Quero ficar os dois meados mano Mano, onde é que esse capeta tá agora, cara? Moleque, parece um tatu no mapa, mano O cara some! Achei até que eu acho muito bonito Cara, eu não curto tanto não, velho Parece, sei lá velho Duraça, ta ligado Cara, eu só vou para o B porque esses caras jogam freando Eita, era o C4 ainda Esse capeta não vai vir aqui, velho Esse cara não vem me ajudar, velho Carai, viu? Vai tá parado dentro do bombe, cara E aí, mano? O cara aqui vai danar Não Só com quatro balas Não Nem entra no bombe e com a bang na mão, viado Não solta ela antes lá de fora Cara, ele tá em outro tipo de jogo Ele tá jogando um outro crossfire na vida dele Enquanto eu tava pro latino a quatro Tem um dano, velho Eu tô tremendo Tuxi Ele tá tremendo jogando hunt, viado Carai, imagina quando ele abaixar a calcinha da novinha, viado Fudeu Aí, fudeu Opa Ele tá tremendo jogando hunt Imagina quando ele descobriu que é bom na vida Imagina, gente Caralho, tomaram um capa aqui, mano Vai, filho Cadê o cara? Caralho Isso quando ele baixar, né? Ah, tá maluco Cacaneca Caralho Caralho Vai, tá suando frio, menina Caralho 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 Caralho, piada Ele não me ouviu trocar de arma Não me ouviu dando tiro Gente, que elo que eu tô, meu Deus Chequeu Está procurando a conta de seu sonho? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução pra você Com mais de dois anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto, o link tá aí na descrição Vai que fudeu, caralho Carol Johnson mandou 5 reais Salve, pãozinho Ontem perdi a virgindade e tô feliz Só que o bumbum tá doente muito Ok, eu faço Nossa, cara Obrigado pelo sim, Carl Johnson É, sei lá, mané Comadinha Comadinha, massagem Senta no corpo Obrigado Tá vendo? Fiquei querer rebolar a lente pros cria, mano Isso aí acontece O que dá, ó Rebolar a lente pros cria Não, tá no pé de rosa, maluco Cara, eu entreguei um round que vem Vou deixar dois burros vivos Olha a merda Olha a merda Ele tá shift, gente Olha 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 Eu vou ter um infarto, mané Eu vou ter um infarto, cara Que isso, cara Gente, Brasil Gente, Brasil Tá jogando quanto, seu viado? Ai, vai ter costa aí O capeta não tá olhando Sabia O capeta lá vai morrer também Quer ver? Vem Tá gastando uns 30 do fuzil O Henry quer tomar um kick Ixi E aí, Henry Me aceita A picada do mano Janela, 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 Wagner Maldito seja Wagner Dircze Por que foi? Um dano E aí, bêbêbêbêbêbêbê Que nada O que vai abrir? No E aí Trá Ué É É É н Nossa, mas eu taquei o cu na cara dele ali Caralho, viado Isso não é que viu o vulto Eita, que pariu, viado Eita, que pariu